Salomão lançou, francês também lança Tu já dançou com estilo, tu já dançou com dança Agora brota na Nigéria, tá ligado é no sigilo Vai fode com o neguinho, vem foder com o neguinho Da Nigéria que te fode, tu volta pedindo mais Sou da tropa do sistema, que só tem minha nossa E se tu não tá achando, relaxar não tem problema Quem te acha é o sistema, é a tropa do sistema Se tu quer sarrar na doc, tu tem te adaptado Vem foder no BW, os criadão BW Vem foder no BW, os criadão BW Os criadão BW, os criadão BW Calma, calma, calma O saco de pai começar Salomão lançou, francês também lança Tu já dançou com estilo, tu já dançou com dança Agora brota na Nigéria, tá ligado é no sigilo Vai fode com o neguinho, vem foder com o neguinho Da Nigéria que te fode, tu volta pedindo mais Sou da tropa do sistema, que só tem minha nossa E se tu não tá achando, relaxar não tem problema Quem te acha é o sistema, é a tropa do sistema Se tu quer sarrar na doc, tu tem te adaptado Vem foder no BW, os criadão BW Vem foder no BW, os criadão BW Calma, calma, calma O saco de pai começar Tenta, 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 tenta tenta, 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 Legenda por Sônia Ruberti